E veja agora o que mais é notícia no agronegócio. Um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra que o consumo de carne bovina no Brasil segue em queda. Segundo a Conab, os números em 2021 vão diminuir quase 14% em relação a 2019, antes da pandemia. O preço da carne vermelha já subiu mais de 30% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Os especialistas acreditam que a inflação em alta e o grande número de desempregados são os fatores. Muitas pessoas estão procurando opções de carnes mais baratas, como o pé e pescoço de galinha. Em 2013, a série histórica da Conab atingiu o auge, com consumo anual de 96,7 kg de carne bovina por ano. O consumo este ano deve ficar 5,3% abaixo do que era registrado em 2013. Apesar da queda, a Conab destaca que, quando avaliados outros tipos de carnes, o Brasil se mantém em patamares de consumo semelhantes aos de outros países, incluindo os desenvolvidos. E segundo o Boletim Campo Futuro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entre janeiro e junho de 2021, o custo operacional efetivo da atividade leiteira subiu 11,5%. As consultorias registraram aumentos como ração, mão de obra, medicamentos, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros itens necessários no setor. O insumo que mais tem pesado no bolso do produtor é a ração concentrada, que segundo o CEPER valorizou cerca de 11%. A alta do concentrado é resultado das altas cotações da soja e do milho. Nos últimos 12 meses, a oleaginosa se valorizou 35% e o milho teve uma alta de quase 86%. Os consultores alertam que é preciso ter, na ponta da caneta, todos os dados da produção para minimizar os prejuízos, nesse período de altos preços dos insumos. A Emater orienta que uma boa iniciativa é manter no mínimo entre 40% a 45% de vacas do rebanho em lactação, pois elas seguram as despesas com o restante dos animais. Outra proposta é ter apenas os animais que gerem retorno e vender-os de alto custo.